Os serviços não param. Diariamente, dezenas de ruas recebem intervenção da Prefeitura por meio do programa Recupera Rio Branco. As obras, que somam o investimento de 30 milhões de reais de recursos próprios, estão aceleradas. No final do projeto, 440 ruas de bairros afetados pela cheia do Rio Acre e a enxurrada de Igarapés serão beneficiadas. No segundo distrito, próximo à Via Chico Mendes e à Gameleira, a Rua 24 de Janeiro, importante acesso de veículos e pedestres, é um dos pontos que recebe uma recuperação. O local foi castigado pelas águas no início do ano, durante o inverno amazônico. Agora, homens da Empresa Municipal de Urbanização, EMURB, trabalham para deixar o asfalto recuperado, sem buracos, declives ou rachaduras. Quem passa nessas frentes de trabalho acompanha a mudança. O autônomo David Barroso avalia que esse serviço é um alívio, por conta dos estragos deixados pela cheia. Vai melhorar para a população e, como a gente pode ver, as melhorias que estão vazando é um alívio, né? Porque depois de uma enchente tão grande, devastadora como essa, a tendência é que a Prefeitura venha fazer um trabalho correto e perfeito, trabalho bom, né? Já a Diane da Silva, moradora do Taquari, informou que seu bairro foi afetado com a cheia e lá o programa também chegou para recuperar as ruas. Eu acho muito legal, um trabalho ótimo que o prefeito está fazendo para a população. Melhoria muito legal para as ruas ficar bom e não ter buraco, né? Ficar muito melhor. O vendedor Axon Pereira passa constantemente por locais que estão com frentes de serviços. Ele avalia que o tráfego será mais tranquilo e isso vai facilitar o dia a dia da população. Eu acho bacana, né? Porque querendo não ajuda bastante o nosso tráfego, né? Também, muitas vezes também prejudica os nossos carros, nosso meio de transporte e vai facilitar o nosso dia a dia também. Ainda no segundo distrito, entre os locais beneficiados, as ruas Coronel Honório Alves das Neves e a Tiradentes, ambas no bairro 15, já estão completamente recuperadas. A rua Diamantina, no bairro Cidade Nova, está quase finalizada. Máquinas e operários estão nos últimos detalhes do serviço. No bairro Abitaza, a rua Amapá também está em fase final de recuperação. Além do asfalto novo, a calçada será toda revitalizada. Máquinas e operários estão em fase final de recuperação.